Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de compasso político. Desta vez, como no dia de hoje estamos em eleições brasileiras, vamos fazer o compasso político ao fotómetro do observador, mas se antes fizemos para Portugal, podem ver o vídeo anterior, eu vou deixar aqui um link em cima, agora vamos fazer sobre o Brasil, para ver qual é que é o candidato que mais se identifica comigo. Bom, eu tenho uma sugestão relativamente a isso, ou mais uma previsão, mas bom, vamos testar. Se bem que a realidade portuguesa e brasileira são diferentes, mas enfim. O combate à Covid-19 justifica a necessidade de lockdowns e as consequências negativas para a economia? Esta era a mesma pergunta do caso português, portanto eu aqui não vou alterar a minha resposta. Portanto, o combate à Covid-19 justifica a necessidade de lockdowns? Não. E as consequências negativas para a economia discorde totalmente. As mulheres devem ter o direito de decidir sobre a interrupção da gravidez e o sistema público de saúde precisa de estar preparado para atendê-las. Para quem se recorda daquilo que eu respondi na questão portuguesa, eu tinha referido o facto do sistema público de saúde subsidiar aquilo que eram os abortos feitos nesse mesmo sistema público, ao qual eu era contra. A matéria jurídica do aborto era completamente diferente. E como, neste caso em concreto, falamos daquilo que é o sistema público pagar abortos, exceto, é claro, em casos de violação e má formação do FETO, que no caso brasileiro está estipulado por lei, ao contrário do caso português, eu aqui vou colocar um tendo a discordar, neste caso em concreto. E, portanto, no próximo, terceira pergunta, o porte de armas é uma questão de liberdade individual. Num país violento como o Brasil, os cidadãos devem ter o direito de uso e porte de arma para se defenderem dos criminosos. Uma coisa importante é que a diferença entre o uso e o porte de arma, ou neste caso, eles aqui têm o uso e o porte, mas neste caso o termo técnico é posse e porte de arma. A posse nós podemos tê-la na nossa propriedade privada, na nossa casa, no nosso trabalho, se a propriedade for nossa, o porte de arma é nós andarmos com a arma na rua. No caso do Brasil, tendo em conta a realidade presente, eu sou a favor e concordo totalmente com o facto de as pessoas poderem ter uma arma, mediante, claro, testes psicológicos. Não é à balda, vocês não vão a pingue doce, compraram um guarana brasileiro e compram também uma AK-47, uma Kalashnikov, não é assim que funciona. Mas concordo, o porte de armas é uma questão de liberdade individual e de segurança individual também, e até coletiva, se pensarem bem. Portanto, faz todo o sentido, concordo totalmente. Já agora, se por acaso ouvirem barulhos, ou são os cães na rua, ou são os meus vizinhos de cima, ainda estou para perceber qual destas duas espécies de animais é que fazem mais barulho. Na Amazónia, é preciso punir exemplarmente o desmatamento e os crimes relacionados com mineração ilegal e apropriação ilegal de terras, mesmo que isso afeta a economia da região. Tendo a concordar com esta, apesar de eu, não sei qual é a resposta que eles dão aqui para o teste do Bolsonaro, mas eu acho que nesta aqui eu vou ter em discordância com o Bolsonaro, presumo. Mas eu tendo a concordar com esta, porque apesar de tudo, reparem, a Amazónia fornece não só produtos ao Brasil, que depois se transformam também em serviços, mas muita parte do mundo está dependente da Amazónia. Portanto, se não houver um determinado cuidado a partir das próprias elites governamentais brasileiras, não externas, o Macron, por exemplo, é muito crítico do colonialismo, do processo colonial, mas ao mesmo tempo está preocupada em usufruir da Amazónia como se aquilo fosse dele e o Brasil uma colónia francesa, que é de uma hipocrisia brutal. Portanto, eu tendo a concordar com esta, apesar de tudo. A criação e garantia de reservas indígenas deve ser uma prioridade do governo. Discordo totalmente, acho que não preciso aprofundar o porquê. Próxima questão, a maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos, pois grande parte dos crimes relacionados com o tráfico de drogas é cometidos por nós de idade. Na realidade brasileira, já agora, se começarem a ouvir ruído, desculpem, o meu PC começou a levantar voo, mas acho que como estou com um microfone externo, acho que isto até se aguenta minimamente, mas vocês são capazes de notar um bocadinho. Bom, em todo o caso, o caso do Brasil é pior que Portugal, indubitavelmente, como nós sabemos, mas eu tendo a concordar com esta. Não vou colocar o concordo totalmente porque acho que baixarmos a moldura penal em todos os crimes de 18 para 16 anos parece-me demasiado. Agora, em casos de tráfico de droga, não em consumo, mas em tráfico de droga, ou em violações, ou em crimes mais graves, aí acho que a moldura penal baixar para os 16 anos faz todo o sentido. Portanto, vou pôr o tendo a concordar e não concordo totalmente por essa diferenciação. No âmbito internacional, o Brasil deve abandonar o alinhamento automático com os Estados Unidos e o Bloco Ocidental para investir na diplomacia sul-sul. A diplomacia sul-sul é o comércio dos países do hemisfério sul, que historicamente são economicamente menos desenvolvidos que os do norte. Isso é verdade, já não estão hoje, nomeadamente com o crescimento económico dos NPI, dos novos países industrializados, muito também por causa do comércio sul-sul, mas é isso que quer dizer. Aproximando-se dos BRICS, Brasil, Rússia e Índia e China, bem, eles não metem o último S, que é de South Africa, mas pronto, está bem. Fortalecendo o Mercosul e estreitando laços com países africanos. Eu concordo totalmente, embora eles, o observador aqui utiliza a palavra abandonar e eu acho que o Brasil não deve, nem vai, nem pode abandonar o alinhamento automático com os Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos têm demasiado poder para isso e, neste momento, até há uma boa relação, até pelos tratamentos e o aprofundamento de relações que se estabeleceu entre o Trump e o Bolsonaro. Portanto, o Brasil, neste caso, em concreto, tem que investir mais no comércio sul-sul e nos BRICS para próprio proveito pessoal, em termos de nação, obviamente, porque é isso que está a dar resultados, não só aos BRICS, mas também aos países do comércio sul-sul, não é investimento na União Europeia, mas, ao mesmo tempo, não deve hostilizar os Estados Unidos. É quase uma posição neutra, mas, em termos do investimento para o futuro, em termos estruturais e económicos, olhar muito mais para os BRICS do que o mercado ocidental, isso sem dúvida. As universidades públicas devem cobrar algum tipo de mensalidade, na medida em que grande parte dos alunos do ensino superior provém das camadas mais ricas do Brasil, tendo a concordar. Eu vou por tendo a concordar, estes testes são um bocado manhosos, eu já vos disse, apesar dos... os do observador nem são maus de todo, mas a maior parte dos testes do compasso político, eles tentam segmentar a realidade de uma forma simples, portanto, eu vou dizer, tendo a concordar com esta, eles vão achar que a minha matriz económica aqui já é um bocadinho mais de esquerda, quando, na verdade, nem é tanto, mas, enfim, eu acho que se deve cobrar algum tipo de mensalidade a nível universitário, porque as coisas, para terem qualidade, têm que ser pagas. A maior parte dos serviços públicos aqui em Portugal que não são pagos, nós vemos o estado em que eles estão. É importante ampliar o apoio estatal, não só porque não são pagos, mas a gestão também é má, então, quando juntou as duas coisas, foi isso que eu quis dizer. É importante ampliar o apoio estatal aos artistas, principalmente em áreas em que o mercado não gera recursos para a cultura, como artes plásticas, música clássica, manifestantes, e manifestações populares regionais. Se a cultura é boa, vai ter lucro. As pessoas que mais lucram neste país, neste país ou na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, são pessoas ligadas à cultura, ao desporto e afins. Portanto, se aquilo for bom, garanto que vai ter lucro. Portanto, discordo totalmente. Os rendimentos de capital, exemplos de dividendos bolsistas, heranças e grandes fortunas, devem pagar mais impostos para subsidiar programas sociais. Discordo totalmente. A receita fiscal com o Bolsonaro, por exemplo, agora aumentou, mesmo o Bolsonaro tendo feito uma redução fiscal. Portanto, não é necessariamente por aí. Eu já referi isto no caso de Portugal. No caso do Brasil, de uma forma viamentemente mais forte, ainda ao referir também, que é o problema não é o excesso de ricos, é mesmo o excesso de pobres. E a carga fiscal, enfim, não vai resolver esse problema, ou aumenta da mesma. Temas como a sexualidade e a diversidade sexual não devem constar nos currículos escolares. A abordagem destas questões deve ser da responsabilidade exclusiva das famílias. Concordo totalmente. Dispenso ter estranhos a educar os meus filhos sobre política LGBT. E não deixa também de ser engraçado, porque há pessoas não binárias que dizem que não querem ou não podem ter filhos a educarem os meus filhos de como é que eles se devem comportar a nível sexual. É um bocado estranho. Portanto, lamento. Lamento. Isso não vai acontecer durante a minha existência. Concordo totalmente. O próximo governo deve acabar com as emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Eu tendo a concordar com esta, porque o orçamento secreto, por exemplo, no caso português, um dos objetivos do orçamento de Estado é a exposição do plano financeiro do governo. E havendo uma espécie de orçamento secreto, vocês não têm isso no caso brasileiro. Portanto, eu gosto de transparência, eu gosto de que isso seja exposto e vou colocar um tendo a concordar com esta. Isto foi muito polémico para o Bolsonaro na altura e até deu alguma favorabilidade ao Lula e aos restantes candidatos, porque não é só o Lula a concorrer contra o Bolsonaro, como saberão. Portanto, o próximo governo deve acabar? Sim, ok, exato. A maior parte do dinheiro dos impostos deve ser utilizada para impulsionar os setores estratégicos da economia com o objetivo de gerar crescimento, obviamente, especialmente no caso do Brasil. Vocês podem dizer, ah, mas o dinheiro dos impostos deve ser canalizado para a saúde e educação. Certo, também, mas a questão é, nós não vamos ter desenvolvimento económico, na saúde, na educação, sem primeiro criarmos riqueza. E se não amplificarmos essa criação de riqueza, para no futuro, sim, podermos fazer um investimento sustentado e estrutural naquilo que é a saúde, a educação e também a cultura, e o ambiente, até, se quiserem. Portanto, concordo totalmente na fase em que o Brasil está. Se eu respondesse para Portugal, a minha resposta seria um tendo a concordar neutro, mas mais um tendo a concordar, mas no caso do Brasil concordo totalmente. A maior parte do dinheiro dos impostos deve ser investido em saúde, educação e segurança pública para consolidar o status social consoante a Constituição de 88. Logo aqui, aquelas perguntas dictómicas para perceberem em que lado é que vocês estão. Portanto, eu não digo que a maior parte dos impostos têm que ser para aí, de todo, mas uma parte deles tem que ser para aí. Porque se eu responder aqui, discordo totalmente, eu estou indiretamente a dizer que não quero que nenhuma parte dos impostos vai. Eu quero. Simplesmente no caso brasileiro, que a criação de ricas é mais importante do que o desenvolvimento económico, na saúde, na educação e afins, porque eles ainda não chegaram a esse patamar de mundo desenvolvido, neste caso em concreto, eu vou colocar aqui um neutro, se quiser. Porque não acho que a saúde e a segurança pública sejam aspectos, então no Brasil a questão da segurança pública seja um aspecto de se renegar. Se me perguntarem, por exemplo, o que é que precisa de mais apoio financeiro estatal, a segurança pública do que a saúde. Mas, no caso brasileiro, vocês ouviram falar mais das vacinas, do Covid e não sei que a não sei que mais, do Bolsonaro, do que propriamente dos assassinatos que acontecem constantemente e diariamente no Brasil. Aqui em Portugal eu vou ao Google Maps para ver se há trânsito na IC19, no Brasil, no Rio de Janeiro, eu vou ao Google Maps para ver se há tiroteiros. Portanto, a realidade é diferente. O Brasil tem uma carga fiscal altíssima, o Governo deve cortar impostos, mesmo que isso tenha um impacto nos programas sociais e nos subsídios e setores da economia. O Bolsonaro conseguiu zerar alguns impostos, como ele diz, e o Paulo Guedes também. Embora eu já não acho que esteja numa situação de asfixia fiscal como está Portugal, eu vou colocar tendo de concordar, porque eu acho que ainda conseguem ir um bocadinho mais longe, até porque aumentaram a receita fiscal e, portanto, significa que o modelo está a resultar. É importante perceberem, quer o Bolsonaro, quer o Paulo Guedes, que a longo prazo ou a médio prazo poderemos entrar num estágio de sobreaquecimento económico e isso é importante para gerarmos as expectativas do mercado, consumidores, produtores e também investidores. Vou colocar um tendo a concordar porque acho que ainda é possível ir um bocadinho mais longe. O exército deve estar subordinado ao poder político, nunca poderá envolver-se na luta político-partidária. Eu aqui, enfim, complicado. O exército deve estar subordinado ao poder político, nunca poderá envolver-se na luta político-partidária. Eu concordo com isto, porque, reparem, o Presidente da República é o chefe das Forças Armadas, ok? E, portanto, neste caso, o poder militar, se eu quiserem nomenclar, tem que estar, eu não quero dizer submissi a isso, mas tem que cumprir uma determinada ordem. Se eles não derem um exemplo nesse sentido, será complicado vocês terem ordem e hierarquias nos diferentes setores da sociedade. Se levarmos isto a um extremo, é complicado, não é? Ou a ditaduras extremistas totalitárias do século XX. Aí é um caso diferente, mas em situações normais, como é o caso do Brasil, ou Portugal, ou outro país minimamente civilizado, vou colocar um tendo a concordar. O Governo deve ser rigoroso com a responsabilidade fiscal, criando mecanismos restritos do tipo teto de gastos. No caso brasileiro, se não estou em erro, o caso português, neste caso, é pior do que o Brasil. O Brasil, neste momento, em termos da dívida pública, eu acho que ronda, não chega aos 80%. O que, na realidade atual, pós-Covid, pós-pandemia, nem é muito. A média europeia, neste momento, acho que até é superior a 78%, que é o que o Brasil tem, em relação ao PIB. Portugal tem, por exemplo, 115%. Neste caso, em concreto, eu não diria que o Brasil estaria numa posição em que se possa exceder à vontade nos seus gastos, mas também não acho que deva haver uma política fiscal restritiva de modo a ter um teto de gastos fixo, ou muito restrito, neste caso, em concreto. Portanto, respondendo ao Governo, deve ser rigoroso com a responsabilidade fiscal, criando mecanismos restritos do tipo teto de gastos. Eu vou colocar um neutro no sentido em que não me é indiferente, mas no sentido em que acho que o Brasil tem alguma alguma possibilidade de fazer uma gigajoga financeira em termos de finança pública, porque tem essa possibilidade, tendo em conta o contexto atual em que vivemos. A independência do Banco Central deve continuar, o seu papel deve ser essencialmente de controle da inflação, sem preocupações com o desemprego. Tendo a concordar. E a empresa pública de exploração de petróleo Petrobras deve ajudar a manter os preços dos combustíveis sob controlo, mesmo que isso gere prejuízo aos seus osfinistas. Eu aqui tendo a concordar também, neste caso em concreto, tendo em conta o contexto atual em que vivemos, no meio da guerra da Ucrânia e como isso influencia também os circuitos de distribuição, nomeadamente no Brasil, que é, eu não quero dizer neutro na situação, mas dada aquilo que vimos anteriormente da questão da comercialização com os BRICS, é importante que isso também seja, não seja extremado quer de um lado quer do outro. Portanto, temos aqui agora a parte mais importante, combate à Covid-19, também o porte de armas importantíssimo, ora, deixem-me ver aqui mais, a criação de, não, isso não é, a questão internacional do Brasil é importantíssima, ora, é importante ampliar o apoio estatal, isto não importa para nada, o apoio estatal aos artistas, isto não é, o Brasil, a quantidade de assassinatos cá no Brasil e estão preocupados em ir ao teatro. Ora, deixem-me ver aqui mais, a maior parte do dinheiro deve ser utilizado, certo, aqui também, e a independência, bom, parece-me, parece-me aqui que já fiz os mais importantes, ok, vou meter aqui isto também, a nível fiscal. Bem, vamos ver os resultados e, ok, não sei se conseguem ver porque a minha câmera está à frente, não é, mas, pronto, os quatro candidatos, temos o Jair Bolsonaro em primeiro, a Simone Tebet em segundo, também não me surpreende, eu não desgosto de todo dela, ok, ela é mais uma visão social-democrata com umas tendências liberais, ok, depois o Ciro Gomes e depois, é o que me deixa mais feliz, não é ter o Bolsonaro em primeiro, é mesmo ter o Lula em último, que a probabilidade de eu ser assaltado neste momento é inferior, portanto, não me surpreendo os resultados, vou andar assim um bocadinho para baixo, se a minha câmera estiver a sobrepor, digam, e depois, temos aqui a bússola ideológica, ok, é curioso, é curioso, nós estou muito, ou seja, é giro, porque no resultado que me deu em Portugal, ou seja, em Portugal eu sou mais conservador do que no Brasil, mas no Brasil sou menos liberal economicamente do que sou em Portugal, na minha visão, ok, obviamente que se eu vivesse no Brasil teria uma experiência, uma perspectiva diferente daquilo que era a minha análise política, mas pronto, no caso português eu diria que me colocaria mais à direita economicamente, aqui também, aqui também, mas é como tudo, não estou muito longe do Bolsonaro, nem da Simone Tebet em termos económicos, verdade seja dita, mas ela é aquele social, a social-democracia com tendências liberais, mas pronto, meus amigos, espero que tenham gostado, a versão americana do Political Compass vai chegar daqui a uns dias, enfim, porque houve muita gente a pedir, faltámos, ou neste caso, saltámos de Portugal para o Brasil e depois vamos fazer a versão americana. Meus caros, metam like, subscrevam e partilhem, passem no meu canal, no primeiro, no principal, para verem o vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro no dia de hoje, e por hoje é tudo, meus caros, metam like, subscrevam e partilhem, digam-me o que acharam nos comentários e que tipo de conteúdo assim é que querem que eu veja e que reaja e que faça, só não peçam vlogs à Bárbara Corby, está bem? Metam like, subscrevam e partilhem e acima de tudo cultivem-se e até à próxima.